vai ser ao vivo a trocação de farpa velho vamos lá velho os poderes de Inoue Orihimi explicados e sua verdadeira origem revelada do canal Zé dos Animes né vou me inscrever aqui ativar o sininho de notificações deixar o meu like para dar aquela fortalecida qualidade de fuga como sempre e galera prova provavelmente eu vou fazer os Reacts em Live tá porque deu um problema no meu microfone que tá complicado velho aí eu tô com medo de enquanto eu tô gravando em off dá problema e saber tá ligado vai ser pai Admaia então provavelmente eu vou estar gravando em off sempre no final das lives né triste 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 enfim e vamos lá né Zé dos Animes os poderes de Inoue e Orihimi me explicar essa verdadeira origem revelada Blitz Blitz é um anime que eu tenho muito que ver cara ainda não vi Blitz mano eu fico sempre no hype de ver Blitz por causa dos personagens opelão lá e tem uns arais que eu curto pra caramba o estilo dele velho 321 e play Inoue Orihimi é uma inútil essa é uma das coisas que vejo muita gente falar sobre a personagem mas será mesmo a verdade é que a Orihimi é muito subestimada como um personagem porém ela é muito interessante e suas habilidades são Bota interessante nisso mano maravilhosa inclusive velho linda demais compreendidas porém seu poder é algo que pode ser comparado com o poder de uma deusa e até mesmo Aizen Sousuke ficou interessado nela quer saber quais são todos os poderes da Orihimi como eles funcionam e sua verdadeira origem secreta assista esse vídeo até o final que você irá descobrir a gente tem interesse nela mas tem que ver se é pelo poder mesmo né velho ou é por outras coisas Fala galera eu sou o Zé dos Animes se você é novo aqui no canal já te peço encarastamento para se inscrever tá porque aqui falamos muito sobre Blitz em Blitz quase todos os dias e se você se inscrever de quebra irá ganhar uma comunidade saudável para trocar ideia sobre o que a gente mais gosta que são animes e mangás e a já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende não é pois é eu eu falei errado é que eu falei que eu não ia gravar mais em off por causa que o microfone se eu falei errado perdão que a gente mais gosta aqui são animes e mangás e a já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou do meu vídeo espalhará ele para mais pessoas poderem assistir beleza e bom recados dados bora deixar de enrolação e bora para o vídeo galera a Inoue Orihime é uma humana full bringer e também é casada com Kurosaki Itigo e claro mãe do provável ser mais apelão de Blitz no futuro mas isso é uma outra história não aí mano o filho do Itigo vai ser uma mistura de tudo que o pai é o pai é já tem o pai é não o o pai já é sei lá mano tem 200 raças já misturado no sangue dele e a Orihime vocês vão me dizer agora que ela também é de raça diferente é sério isso mesmo velho E aí é foda aí não dá mano que isso cara vamos falar do caso e nesse vídeo quem sabe futuramente fato é que que essa foi uma pequena introdução e se só tem uma explicação para eles para o Itigo para o filho dele para a Orihime ter tanta mistura de gênero assim velho é tudo fruto dos filhos dos filhos do tente velho é isso aí é só única explicação misturou com alienígena misturou com não sei lá meu irmão com Deus algum caralho a quatro é a explicação que tem o caso e nesse vídeo quem sabe futuramente fato é que essa foi uma pequena introdução da personagem mas para conhecer a fundo entender a dimensão dos seus poderes precisaremos discutir um pouco sobre a origem deles por isso também entraremos na história dela beleza dito isso vamos conhecer todos os poderes da Inoé Orihime explicados e a sua verdadeira origem capítulo 1 a origem da personagem e a sua verdadeira força nós conhecemos a Orihime no capítulo 2 de Blitz e ela é apresentada como uma das amigas de escola do Itigo e aqui desde sua apresentação o Titicubo autor de Blitz deixa claro que ela gosta dele desde aqui quando a Tatsuki pergunta sobre o interesse dela por ele e claro isso é melhor trabalhar durante o arco e também no resto da obra porém esse não é o ponto do vídeo então seguiremos fato é que indo na contramão do que muita gente diz a Orihime me parece uma personagem forte e nesse ponto não tô falando de poder claro vou chegar lá ainda nesse vídeo mas falo de personalidade motivação e mentalidade porque mesmo passando por uma enorme tragédia na sua infância com os comportamentos absurdos dos seus pais e com o acidente que lhe tirou o seu irmão mais velho é realmente uma origem bem pesada e assim a personagem se mostra forte com vontade de viver e principalmente grata pelas relações que ela construiu com seus amigos principalmente a Tatsuki e o Itigo e isso fica evidente no seu mini arco e é aqui onde de fato se inicia o desenvolvimento dos seus poderes bom pelo menos os acontecimentos que fariam com que eles despertassem então vem comigo primeiro ela passa por uma experiência forte espiritual que é quando o espírito do seu irmão se transforma em um rolo por ter ficado obcecado com a ideia de que ela deveria amar apenas ele e acha que ela esqueceu dele por causa da Tatsuki e do Itigo e aí ele tenta matar ela e a Tatsuki e chega até mesmo a separar o espírito da Orihime do seu corpo porém ela não morre por causa da corrente do destino que a manteve ligada e também porque o Itigo e a Rukia chegam no local para impedir dois é a partir desse acontecimento que tanto a Orihime quanto a Tatsuki começam a desenvolver sua consciência espiritual e se voltarmos ao dia do ataque do irmão dela quem tá no local isso mesmo o Itigo e a Rukia o que levou até mesmo ao Insta crer que o poder do Itigo era tão grande que passou a influenciar os seus amigos mais próximos e fizessem assim com que eles despertassem seus poderes porém não foi bem assim né é porque aí é poder da amizade né velho não dá isso mas que irei falar mais à frente aí 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 virou Fire e Tail né velho o amigo ele fica animado o resto tudo fica também né 3. O despertar de fato dos seus poderes que são o Shushumbrika que ela usou para derrotar o Hollow Chandler que apareceu na escola e o seu despertar se dá no exato momento em que ela vê a Tatsuki chorando e machucada por causa do inimigo e isso fez ela lembrar de quando ela sofria bullying por causa da cor de seu cabelo e a amiga a protegeu e decide que é hora de protegê-la ou seja assim como o Itigo o desejo de proteger é uma das forças da personagem e 4. Aqui acredito que o Kubo já estava inserindo o conceito de Fubring na obra porque os poderes da Orihime são manifestados através de um objeto que ela tem um forte apego que representa algo importante para ela são as suas presilhas de cabelo que foram dadas por seu irmão Capítulo 2 Indícios do seu poder e a intenção de matar No arco da Soros Society não vemos ela fazer muita coisa Bom, pelo menos em luta diretamente Mas o Kubo deixa vários indícios aqui e ali de como o seu poder é diferente e que realmente ela é bem especial Primeiro, nós vimos ela curar o braço do Jin Dabo que havia sido cortado pelo Gin Sim, se você viu apenas o anime, saiba que no mangá o Gin corta o braço dele totalmente e não apenas faz um ferimento 2. A Orihime tem uma facilidade em controlar seu poder espiritual para criar a bala de canhão do Kidou do Shiba Se bem que aqui o único que teve dificuldade realmente foi o Ichigo, mas achei que deveria aceitar esse feito também E a de controlar seu poder espiritual para criar a bala de canhão do Kidou do Shiba Se bem que aqui o único que teve dificuldade realmente foi o Ichigo, mas achei que deveria aceitar esse feito também 3. Algo que realmente me faz ver que o poder dela é perfeito para a personagem É a sua falta de intenção de matar no golpe que ela usa contra o Jirobo e Kanzak da 7ª divisão Que era o irmão mais novo do Jin Dabo Porque de fato o seu poder é baseado em proteger, por isso seus pontos fortes Ela é basicamente uma Sakura, é a médica, véi Sempre foram mais a defesa que a sua técnica de, entre aspas, cura E por falar em proteger, claro que ela desenvolve bem mais os seus poderes ao longo da obra Mas aqui no arco da Soros Society, ela já podia usar seus poderes sem precisar recitar todo o encantamento Após o seu treinamento com a Yoruichi E por causa disso, se mostrou rápida o suficiente para usar seu escudo para proteger ela O Ista e o membro da 11ª divisão, o Aramaki, da explosão dos corpos membros da 12ª divisão Coisa que foi armada pelo Mayuri, que inclusive se mostrou bastante interessado nos seus poderes E 5. Às vezes é algo que passa bem despercebido Mas após toda a batalha contra o Byaku e a revelação da traição do Aizen Quando a Orihime estava curando o Ichigo, ela chamou a atenção de mais da 4ª divisão Tanto da Onohana, quanto do 3º em comando, o Yasoshika Lemura Comenta que a velocidade de cura da técnica é potencialmente mais rápida do que a da Isane Kotetsu Capítulo 3, A Pequena Evolução e o Houou Gyoku Na saga Ranca, vemos algumas pequenas evoluções na Orihime Que aconteceram depois do choque inicio Tá, aqui até o momento pra mim ela é muito boa médica Agora poder assim de luta mesmo Se alguém quiser ir... Se algum cara quiser ir pra cima dela pra matar Eu acho que mata ela, velho Pelo menos até o momento assim é o que eu tô interpretando aqui Ela vai virar torrada, velho Ela é boa de ser no médica, velho É isso, até o momento que eu tô percebendo, velho Que foi ver o poder esmagador do Rukioha e do Yami para o nível deles na época Porque por mais que ela tenha conseguido bloquear a dedada do Yami O seu escudo quebrou E quem diria que no arco da Guerra Sagrita dos Mil Anos Ela iria... Não, espera que eu tô me adiantando Chegaremos lá Fato é que após isso Ela tentou usar o Tsubaki numa cena que parecia ser épica Até a pose de fodona ela fez Pra seu ataque ser inútil E ainda de quebra Ter um dos seus espíritos do Shushu Urika Ponto de que ela sozinha não conseguia regenerá-lo E foi preciso da ajuda do Hachi para recuperar o Tsubaki Porém, vale salientar que aqui o Aize sentiu interesse nela por causa dos seus poderes Porque como o Rukioha mostrou através de seus olhos tudo o que aconteceu na batalha Ele viu ela trazer o braço do Chedi de volta do nada E mais uma vez se você... Que pose de luta, cara Que pose de luta, mano A menina tá literalmente assim, ó Ó É, pose de luta é onde isso aí? Ih, velho Oxi Tá doido, rapaz Ih, oi Não, mas assim Aparentemente a deidade que ela ia tomar é muito poderosa, tá ligado? A deidade é cruel Então, assim É... Ela tem um... Ela é poderosa no sentido defensivo, né, velho? Assim Ela é poderosa no sentido de que... Cara A defesa dela é absoluta Então, pô Realmente Ela tem um poder interessante ali, sim Na batalha Ele viu ela trazer o braço do Chedi de volta do nada E mais uma vez Se você viu apenas o anime Essa cena também foi censurada Fato é que após esse sentimento de impotência Ela vai treinar na Sorosu Society com a Rukia E até mesmo foi elogiada pelo Kitaki Que assistia ao treinamento das duas Quando ele comentou com o Izagi Que ela era forte E que quando ela morresse Poderia facilmente se tornar uma Shinigami E ah, vale comentar também Que houve uma evolução dos seus poderes Após esse treinamento Que permitiu ela usar seus poderes Sem precisar recitar o encantamento Ou até mesmo chamar o nome dos seus espíritos Apenas com a vontade de usar os seus poderes Ela já poderia fazer o que quiser E claro Não podemos deixar de fora Os incontáveis feitos de cura dela nesse arco Como o braço do Grinjo Que ela fez voltar do nada Para curar a perna quebrada da Loli Ressuscita a Melolin Que estava com 100% Da parte de cima do seu corpo destruído E claro Curou e até praticamente Ressuscitou o Ichigo Pô, ela é poderosa Na manutenção de cura mesmo, véi Bom, chegando até aqui Vale muito mencionar Dois pontos importantes Primeiro Ainda antes dela ser interceptada Pelo Kyoha Ela foi capaz de rastrear o Ichigo Na base dos Vazers Apesar de ser protegida Por uma barreira E foi capaz de mostrar Sua grande inteligência Deduzindo as habilidades da barreira E o quão poderosa ela é Além de que foi capaz De atravessá-la Sem esforço algum Algo que surpreendeu Todos os Vazers Dois Foi aqui nesse arco Que tivemos a explicação Por meio do Weizen Que seu real poder Não é de curar Mas sim o de rejeitar eventos É algo que lembra muito Uma regressão temporal Inclusive O que torna a origem Muito especial E na minha opinião Afastar o poder De uma deusa Caso ela alcance Todo o seu potencial um dia E três Na batalha de Karakura O Weizen explica Pô Aí Aí lá Aí eu vou ter que comprar A ideia De que ela é muito Pica mesmo Velho Ela é muito Pica Velho Se o poder dela Não é curar Assim de reverter As coisas Pô Isso é muito Foda Velho Pô Mas aí Eu tô com Muita dúvida Se realmente Se realmente O poder dela For de reverter Eventos O que eu vou Tentar achar De furo Quando eu assistir Essa porra aí Aconteceu uma tragédia E ela não reverter Eu vou falar Opa Furo aí A não ser que Ela acha Que ela só consegue Curar Né velho Mas tipo assim Eu não sei se o Weizen Fala isso diretamente Pra ela Tá ligado Se o Weizen Fala isso diretamente Pra ela Pô Dependendo do que acontecer Ela pode reverter As coisas Tá ligado Talvez Talvez ela não possa Reverter uma tragédia Nível Sei lá Muito absurda Sabe Tipo Sei lá mano Um ferimento Talvez causado Por Yuha Barra Que é um ser Muito foda Ou Weizen Ou uns caras Muito picas Assim Porque aí Ela também O poder dela Não alcança Esses caras Mas pelo menos Muitos outros eventos Talvez ela consiga reverter Né Sei lá Ela alcança Todo o seu potencial Um dia E 3 Na batalha de Karakura O Weizen explica Que foi o Hulk Yoku Que ajudou A despertar Os poderes Da Orihime E do Chad Não a presença Do Ichigo Como era a teoria Do Isda Porque se você lembra O Hulk Yoku Tem o poder De manifestar Os desejos Daqueles ao seu redor E o artefato Estava dentro de quem No início de Blitz Isso mesmo Dentro da Hulk Aqui estava o tempo todo Junto com a Orihime E com o Chad Claro Não foi o Hulk Yoku Que deu poder a eles Mas apenas o ajudou A despertá-los Porque já era algo Que estava dentro Mano do céu Não tem como Gente Eu olho pra essa imagem Aqui Caralho Que absurdo Eu olho pra Orihime Eu acho que pegaram leve Com a Nami Com a Robin No arco atual De Egghead Na moral Mas tem calma Mas tem calma Que eu explicarei isso Melhor nos próximos capítulos Desse vídeo ainda Capítulo 4 O poder para proteger Galera O arco dos Fulbringers Não tem tanta coisa De feitos em si Mas aqui Acho que vale mencionar A evolução dos poderes Da Orihime Depois dos 17 meses Em que o Ichigo Ficou sem poderes Que é agora A sua nova técnica Do seu Shum Shurika Que é a técnica Do escudo de 4 pontos Agora Já na Guerra Segunda Dos mil anos Vimos que a Orihime Atingiu o seu ápice De poder mostrado na obra Ela consegue ajudar O Ichigo Em sua batalha Contra o Rei Quincy Que possui o poder De um deus E até mesmo Defende os dois Dos ataques dele Algo que mostra Opa Já refutou Minha ideia Eu falei que Eu achei que o poder De ela não alcançaria Esses caras Mas alcançou Olha aí Foi realmente A evolução da personagem Porque durante Toda a história Ela sempre quis Proteger as pessoas E também sempre quis Lutar lado a lado Do Ichigo Que é uma das pessoas Mais importantes Da vida dela E é interessante Ver esse crescimento Dela durante Todo o mangá O crescimento De alguém Que não conseguia Proteger ninguém Perdeu seu irmão Quase perdeu seus amigos Mas no final Ela estava conseguindo Proteger alguém Que ela ama Dos ataques De um deus Praticamente Capítulo 5 A verdadeira Origem dos poderes Na novel do Izagi Vemos a resposta Definitiva Da origem dos poderes Da Orihime E do Sado Porque é claro Por mais que os dois Fossem Fubringers A origem dos poderes Deles nunca se encaixou Muito no que o Ginjo Explica no arco deles Porém A resposta para isso Se encontra na conversa Entre o Urahara E o Izagi Onde o Urahara Explica que existem Dois modos de ativação Para esse tipo de poder Que é o poder Fubringer Primeiro é quando A mãe do Fubringer É atacada por um rolo Enquanto está grávida E esse poder Pode influenciar O bebê Que já nasce com poderes Dois É através do O Rogue Yoku Que ativa Esses poderes Ou seja A verdadeira origem É a que o Aizen Explicou na batalha De Karakura Em que foi o Rogue Yoku Que ajudou a despertar Os poderes da Orihime E do Tied Capítulo 6 Todos os poderes Da Orihime Explicados Galera O poder da Orihime É o Shum Shum Rika Que significa Seis flores Protegidas Da Princesa E com ele A energia espiritual Da Orihime Está contida No par de presilhas De cabelo Em forma de flor De seis pétalas Que seu irmão lhe deu O Shum Shurika É composto De seis espíritos Que residem Dentro dessas presilhas E claro Penas seres Que possuem Consciência espiritual Podem vê-los E através De várias combinações Usando as seis fadas A Orihime Tem o poder De rejeitar fenômenos Negando Ou desfazendo Eventos De várias formas E esse poder Pode ser usado Para ataque De defesa Ou cor dependendo É um anime né velho Na obra original Ele só se diz Na obra original Do espírito da Orihime Cada um Com sua própria aparência E personalidade Única E cada um Tem o nome De uma flor Nós temos A Ayame E a Shuno Que são responsáveis Pela criação Do poder de cura Da Shum Shurika Nós temos O Baigon E a Lady Que são responsáveis Pela defesa Do Shum Shurika E temos O Tsubaki Que é o responsável Pelo ataque Do Shum Shurika E quanto mais forte A raiva E a intenção De matar Do Orihime Mais poderoso Ele se torna E bom Dito isso Agora vamos Para como realmente Funcionam os poderes dela Primeiro Para usar seus poderes A Orihime No início Precisava recitar O encantamento E dizer Os nomes das fadas Que ela queria usar E dizer o nome Da técnica Com uma fase Eu rejeito Porém Após Os treinamentos Durante Bleach Cara Não dá Mano Isso aqui Tá absurdo Cara Olha Peita Essa menina Como é Que eu Porra Eu vou Quando eu for Ver Bleach Eu vou dar nota Baixa Mas tem que tirar Porra Por causa disso Aqui Que eu não vou Conseguir ler A legenda Não Mano Tá foda E aqui Nós temos As suas Quatro técnicas Conhecidas Porra Ela falta isso daqui Mano E se não Se não Passou Mano Eu tô achando Que ela tá No mesmo patamar Daquela mulher Lá de Shumatsu Lá Aquela Aquela Que fica As estátuas Lá segurando Assim Porra Essa menina Deve sofrer Com dona Kakunda Até o momento A primeira É o Santen Queixum Que significa Três Elos Sagrados Do escudo E a técnica Defensiva Da Orihime Ele repele Os ataques Colocando Um escudo Entre o inimigo E quem ela Queira Proteger Seja ela Mesma Ou outras Pessoas O encantamento Organiza Hinagiko Lily E Baigon É um triângulo Que tem a capacidade De repelir O escudo Externo Ou seja Tudo que estiver De fora Do lado Externo Do escudo Será rejeitado E por causa Disso A Orihime Consegue Defender Os ataques E ah Como a barreira Rejeita Eventos Negativos Ela também Pode funcionar Para pegar Pessoas Que estejam Caindo De altura Muito alta Como ela Fez Para pegar O Ichigo Após O Kyoha Matar Ele Ou como Quando ela Usou o escudo Para proteger Ela E o Ichida Da queda Quando entraram Na Seireitei A sua segunda Técnica É o Soten Kishun Que significa Escudo do retorno Dos gêmeos sagrados Que é a técnica De cura Da Orihime E esse escudo Cerca algo Para devolvê-lo Ao seu antigo Estado completo Ou seja Rejeita Inverte E reconstrói Fenômenos Que ocorreram Tem mesmo Fenômenos Que a Orihime Não presenciou O encantamento Convoca A Ayame E a Shuno Para formar Uma barreira Quer coisa Ou quem a Orihime Desejar E a sua habilidade É repelir O escudo interno O escudo Colocado dentro Significa Que eles reperem O dano Dentro de uma área Limitada Em outras palavras Eles devolvem Um sujeito Coberto pelo escudo Ao estado Em que ele estava Antes de tomar Os danos Como por exemplo A Orihime Restaurou Totalmente O braço Destruído Do Grinchou Do nada E galera Esse poder Da Orihime É realmente Muito especial É muito mais poderoso Do que a regressão Temporal Ou regressão espacial É um poder Realmente Que invade O território Dos deuses Como falou O Aizen Tanto que Como falei Anteriormente No vídeo Ela pode Ressuscitar Totalmente Os mortos No entanto Enquanto a Orihime Pode curar Feridas Rapidamente Ela leva Mais tempo Para reabastecer Reácio Do paciente Porque Grandes quantidades De pressão espiritual De seus inimigos Por exemplo Em torno De uma ferida Faz seu poder De rejeitar Ser ineficaz Como por exemplo Quando O Rukyuha Matou O Ichigo E ela Não conseguiu Curar O buraco No peito Dele Da Lírio 10 Boa noite Meu querido Valeu pelo bicho Boa noite Sou uma pessoa Aleatória E deixarei Somente Esse presente É você É uma coisa Que você Nunca escutou Na sua vida E 3 asterisco Velho Não sei o que é isso Não Triste Sua terceira técnica Eu tô achando Que é Consolo Que significa Escudo de corte Sagrado Solitário Que é a técnica Ofensiva Da Orihime Com ela Ela rejeita A fusão Da matéria E a divide O encantamento Convoca O Tsubaki Que tem a capacidade De repelir Ambos os lados Do escudo E ele atravessa O inimigo Coloca um escudo Dentro E por causa disso Consegue dividir O inimigo em dois E por último Mas não menos importante A sua última técnica O Shiten Koshan Que significa Escudo da resistência Dos quatro céus E essa técnica Combina as propriedades Ofensivas E defensivas Do Shushurika O encantamento Integra o Tsubaki No centro De sua habilidade De produzir escudo Criando assim Um escudo De quatro pontes E no exato instante Que recebe um ataque Espeça a força Do ataque inimigo Com uma explosão Concentrada Que é automaticamente Devolvida em direção Ao alvo Exatamente E é pra gente Se ela quisesse Usar pro ataque Ela poderia usar Pro ataque Que nem foi dito ali Exatamente Tudo que eu consegui Condensar Pra explicar Pra vocês Detalhadamente Como funcionam Os poderes Da Orihime Contar Pra explicar Parece uma abóbora Cara, olha pra isso Meu Deus do céu Eu tô mais admirado De quanto a quanto Que com o poder dela Obrigado a quem assistiu Até o final E eu vou nessa Valeu Falou Meu Deus do céu Muito bom Parabéns A dos animes Bom vídeo Excepcional Me convenceu Que a Orihime É uma personagem Muito foda mesmo Muito bacana E pô Esse poder dela É bem útil Vamos ver Como ele vai ser Incrementado Na obra Porque ela pode Usar esse poder Pra Sei lá Essa obra é boa Pra gente achar Fura Mas eu quero muito Assistir Blitz Mano Parece uma obra Muito foda Inclusive Gosto mais Dos traços Antigos De Blitz Do que Os atuais Velho Obviamente Não tem jeito Mas eu preciso Dizer uma coisa A animação De Blitz Tá do caralho Essa do arco Do Yuhabar Aí Orihime É uma senhorita De extremo Respeito Exato Que usou Só uma mão Pra fazer O design Da Orihime Não tem jeito Vou ter que abrir Cabeça Daí Com Machado Ah não Se Lai Se gosta Da personagem Ou não Eu tenho Uns 500 Né velho A personagem Provavelmente Eu vou odiar Ela na obra Também Sei lá Eu gosto De personagem Emparrudo Velho Eu gosto De Yuhabar Eu gosto De Yamamoto Velho Eu gosto De Kenpachi Tá ligado Uns personagens Muito doidos Assim Maluco Velho É isso Velho Bom vídeo Zé dos animes Link do vídeo Original Na descrição Vão lá Deixa um like Se inscreva No canal do Zé dos animes Rapaziada Ele merece Tu vai Com certeza Se inscreva Se inscreva Se inscreva E aí Se inscreva Se inscreva